Ola, deixa-me adorar, sobre o céu E sobra, nunca sobra, do paixão Hoje, ganhei coragem para te dizer Hoje, eu vim aqui apenas para te ver Sabes, há algo forte que já mora em mim Sempre, imaginei roubar teu coração Sempre, que este som tocar lá no salão Quero, dançar contigo sempre até ao fim E no calor da madrugada É bom, é bom Sentir teu corpo sem mais nada Eu vou, eu vou Vai estremecer o coração No ritmo santo da canção E no calor da madrugada É bom, é bom Sentir teu corpo sem mais nada Eu vou, eu vou Vai estremecer o coração No ritmo santo da canção Porque hoje a noite vai ser louca Vou-te beijar na boca Luar de sedução E na maré de uma quizomba Dois copos numa sombra Vou-te encher de paixão Porque hoje a noite vai ser louca Vou-te beijar na boca Luar de sedução E na maré de uma quizomba Dois copos numa sombra Vou-te encher de paixão E na maré de uma quizomba Eu vou, eu vou tentá-lo Hoje a dia vai ter Miogurá é qualquer seja louca Eu vou te encher de paixão Vou-te que eu vou me Eu vou, eu vou é Eu vou Eu vou te encher da canção Sempre imaginei roubar teu coração Sempre que este som tocar lá no salão Quero dançar contigo sempre até ao fim E no calor da madrugada É bom, é bom Sentir teu corpo sem mais nada Eu vou, eu vou Vai estremecer o coração No ritmo santo da canção E no calor da madrugada É bom, é bom Sentir teu corpo sem mais nada Eu vou, eu vou Vai estremecer o coração No ritmo santo da canção Porque hoje a noite vai ser louca Vou te beijar na boca Luar de sedução E na maré de uma quizombra Dois copos numa sombra Vou te encher de paixão Porque hoje a noite vai ser louca Vou te beijar na boca Luar de sedução E na maré de uma quizombra Dois copos numa sombra Vou te encher de paixão Porque hoje a noite vai ser louca Vou te beijar na boca Luar de sedução E na maré de uma quizombra E na maré de uma quizombra Dois copos numa sombra Vou te encher de paixão Boca Beijar na boca Sedução Que sombra Uma sombra De paixão E na maré de uma quizombra Tchau